Olá! Muitos de vocês já devem ter tido um problema de imagem partida na tela, conhecido também como screen tearing. Isso pode acontecer por diversos motivos. E neste vídeo, vamos mostrar como resolver este problema. As causas do screen tearing podem ser complicadas, mas dois motivos comuns são quando a placa de vídeo gera mais taxas de quadros por segundo do que o monitor pode aguentar. Por exemplo, um monitor com limite de 60 Hz, 60 quadros por segundo, com uma placa de vídeo emitindo mais do que isso. O outro motivo comum é quando o driver instalado do seu dispositivo não é o correto ou está desatualizado. Vamos verificar algumas formas de resolver estes dois problemas primeiro, e então explorar algumas outras opções também. Verifique as frequências. Se você tiver um monitor Dell, acesse dell.com.br barra suporte, insira a etiqueta de serviço do monitor ou selecione o monitor em Procurar todos os produtos. Na página de suporte ao produto, selecione Manuais e documentos. Abra a guia do usuário e procure por Frequência, para encontrar as informações mais rapidamente. Depois de saber qual é a frequência do seu monitor, verifique qual taxa de quadros sua placa de vídeo está transmitindo. Lembre-se de que eles precisam corresponder para exibir uma boa imagem e evitar o tearing. Atualize os drivers necessários. Se o seu monitor e placa de vídeo tiverem uma taxa de quadro e um quadro de exibição correspondentes, faça o seguinte. Vá para dell.com.br barra suporte novamente. Digite sua etiqueta de serviço e na página de suporte ao produto, selecione Drivers e Downloads. Depois, clique em Detectar Drivers. Aguarde todo o processo e instale todos os drivers que precisam ser atualizados. Certifique-se de que o V-Sync está ativado. O V-Sync pode limitar a taxa de quadros de saída a 60 FPS, o que funciona bem para a taxa de atualização de 60 Hz do seu monitor. Habilitar o V-Sync pode ser uma correção efetiva em muitos computadores que sofrem com o Screen Tearing. Ative o V-Sync nas configurações gráficas do seu jogo se o tearing estiver ocorrendo enquanto você estiver jogando, embora o método dependa do jogo. Você também pode ativar o V-Sync nas configurações da placa de vídeo do seu computador. Mais uma vez, o método depende da sua placa de vídeo. Na maioria dos casos, você irá precisar abrir o painel de controle da sua placa de vídeo. Para a NVIDIA, abra o painel de controle da NVIDIA e clique em Gerenciar configurações 3D. Depois disso, clique no menu suspenso ao lado de Vertical Sync e selecione On ou Adaptive. Para AMD, abra o painel Head-on, vá em Gaming, Configurações de aplicativos 3D, Gráficos Globais. Defina a opção Aguardar a atualização vertical como sempre ligado. Para Intel, abra o painel de controle dos gráficos Intel, clique em 3D. Em Vertical Sync, clique em Driver Settings ou On e em seguida em Aplicar. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Conte com a gente, conte com o Dell Suporte Brasil.